Ok, 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 olha aí ó, olha aí ó Ouve aí o que Nequita fez a porta cantando Obrigado Jesus Ajuda a gente Obrigado Jesus por mais um dia de alegria Por mais um dia de alegria Obrigado Jesus por mais um dia de vitória Tá vendo aí ó, por aí ó Obrigado Jesus por você nessa pedoria E de mudar a minha história Ó coisa linda Obrigado meu Jesus Obrigado Jesus por me ajudar a viver Esse é o Nequilo da Veja Flow Hoje o medo brasileiro Sucesso em todo o mundo por onde anda E na abertura do programa do Zé Celino Nesta quarta-feira Olha, quarta-feira né não Quarta-feira Hoje é dia de que? Dia do astromalta, dia do fico E dia... Deixa eu ver aqui Em 2012 o Brasil comemora o dia do astromalta Ah, no dia 9 de 2012 Que legal né não Então vamos cantar Obrigado Jesus Cantemos, olha De novo Bota mais alto Vai lá, vai Vai Obrigado Jesus Obrigado Jesus É uma abrangência né? Mas o Zé Celino aqui ó Dois milhões e pouco aí no ar É a programação da Difusora bombando Saiu a hora D que tá bombando Entre o Zé Celino Aí vem o tudo de bom no sábado E todas as manhãs O nosso Bandeira 2 Bombando pro mundo né Silvão Alves Tá chegando a feijoada Silvão A tua camisa tá guardada Então é muito legal A gente retornar diariamente ao vivo para o mundo Através do nosso site que vocês viram ainda há pouco né Que é o www.ma10.com.br Porque você assiste a nossa programação local Em qualquer lugar do mundo Do Brasil e do mundo E acima de tudo Você tem o nosso zap zap aí ó 9 9971 1249 A internet chega já já aqui no nosso monitor Para que você possa mandar a sua foto Para que você possa compartilhar Para que você possa interagir Com a nossa programação Isso é muito importante Interagir com o programa de televisão Porque você vai conversar com o moço Né não Olha por exemplo Eu tô vendo duas moças bonitas Que é isso Duas moças bonitas E manda um alô pra nós aqui de Bacabeira É realmente Não tem nem o que comentar né É uma alôzão pra vocês duas aí Alôzão pra vocês aí de Bacabeira Vamos a mais zap Vamos começar interagindo com o Maranhão Vamos lá olha aí ó Olha Boa tarde Zé Tô ligado no teu programa todos os dias Zé de Wilson do Maracanã Vamos na feijoada do Zumbido Olha aí que legal rapaz Vamos lá Deixa eu ver aqui Vamos mais aí Vamos mais Vai bombar Vamos a zap 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 aqui meu irmão Jogou no ar Bom Olha lá vem aí ó Boa tarde Zé Aqui é da cidade olímpica Olha a mamãe com o nenenzinho Rapaz deitado no arrede Ressonando Na seta esperando o programa do Zé Cirilo Que legal Vamos a mais zap Eu quero é bombar com os zap Pra mostrar nosso Eu quero interior Eu quero pedreiras Eu quero trisidela Eu quero Itapecuru Eu quero Vargem Grande Eu quero Bacabal Eu quero Caxias Eu quero Açailândia Eu quero Imperatriz Eu quero Grajaú Eu quero Barra do Cordo Eu quero São João dos Patos Eu quero presidente do Até o Maranhão todo Quer ver já vem ó Ligadinha no programa Manda um oi pra mim Zé Cirilo Diga de onde você é De onde você veio E aonde você está Que legal né não Eita vem Zé Boa tarde Somos da Raposa Olha aí Da grande São Luís Da grande área metropolitana Não é não Que legal a nossa Raposa Das maravilhosas tortas de camarão Das maravilhosas tortas de caranguejo E do camarão branco Maravilhoso Melhor do mundo Joseana de Achichá Olha o interior começou a chegar A produção tem muito cuidado Porque na verdade É a cidade A grande São Luís Bomba muito em zap Então nós vamos atrás Do interior também Manda um oi pra mim Te assisto todo dia Olha aí ó Que legal cara Te assisto todo dia Que bom né Legal aí Vamos a mais zap Vamos zapar 9971249 E vocês sabem que eu vi O de Petro A moda masculina Nota 10 No shopping monumental A de Petro Depois do Natal Depois do Ano Novo Tá lá Com descontos Especialismo Pra você ficar cada vez Mais cheio de vida Cada vez mais elegante De Petros Olha aí ó A nossa querida e amada De Petros Que também veste o nosso Adalberto Melo Apresentador do Bom Dia Maranhão Grande Adalberto Melo Põe bonito Entoada Que legal Muito bom